Olá, gente! Tudo bem com você que me acompanha do outro lado? Eu espero que esteja tudo muitíssimo bem. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês quais são os meus perfumes nacionais preferidos do momento. Aqueles que arremataram meu coração com unhas e dentes e estão, olha, me deixando apaixonado cada dia mais e mais. Mas antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vamos lá? O primeiríssimo é essa boniteza aqui que é o Chirraz, essa miniatura de 20ml que deixa a gente com tanta vontade de usar mais, mais e mais. Só que a gente tem que se botar na cabeça que tem que usar menos, menos e menos. Já que se trata de, né, apenas 20ml. E ô perfume bom! Vocês, minhas inscritas que disseram, Thay, tu vais amar o Chirraz, acertaram muito. Joguem no final do ano na cena que vocês vão acertar, na mega cena, gente. Porque o perfume é perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. E ô, Chirraz, amo! Próximo! É um perfume que é de uma linha que eu nem gosto tanto, só que esse lançamento me surpreendeu e eu amei. É um perfume para o dia a dia e para dias quentes, porque ele é super fresco, que é o Musk Freezy, da Avon, dessa linha Musk. E, gente, ele é muito delicioso. Muito fresquinho e muito gostoso. Muito bom. Para o dia a dia, é um perfume descompromissado, não vai agredir ninguém, é um perfume maravilhoso. E, ó, Musk Freezy. Próximo! É o meu queridinho, que eu tô apaixonado por ele, que é o Anitta Fatale. Esse perfume é delicioso. E eu adoro, e na minha pele tem boa fixação, gente. Ai, que bom. Tão bom quando a gente gosta de alguma coisa, né? Realmente gosta. Então, Femme Fatale, da Anira, pela Jequiti. Próximo! Meu queridinho maravilhoso, Quasar Drop XX, o feminino. Ai, que perfume maravilhoso! Muito, 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 muito bom. Ô, dona Botic, a senhora voltou e arrematou meu coração com esse lançamento. Muito bom, delicioso. Ele tem um docinho bem suave, cítrico, que me remete à laranja, tangerina. Ele tem um lado verde herbal. Ele é maravilhoso, gente. É um perfume para o dia a dia, bem fresquinho, bem gostoso. Próximo! É o meu maravilhoso e salve, salve, perfeito, Luna Ruby. É o meu perfume do hipoglose. Aquele que, né? A gente compra ele e faz o estoque do hipoglose, porque o negócio é bom. Ai, que delícia! Só que, não é o perfume que agrada a todo mundo, mas a mim agradou na primeira borrifada. Maravilhoso! Só nacionais, ó! Que a gente ama trazer nesse canal aqui para você que me acompanha. Próximo! Super recente na minha coleção. Maravilhoso, que eu amo. Vai acabar rapidinho, gente. Eu estou usando muito, 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 muito o meu lindo da felicidade, que me trouxe tanta felicidade. Ai, Dona Botica, que perfume maravilhoso. Quando a gente ama, é assim mesmo. Próximo! E esse aqui, como eu já disse para vocês, que a Dona Natura, né, foi muito esperta e resolveu, né, trazer o nosso famoso Farway numa versão mais chique, que é o Una Blush. Maravilhoso! Gente, esse perfume é um perfumão, ó! Dona Natura, chique demais! Desde a embalagem que eu gostei até o conteúdo. Logo no início, eu não gostei muito dessa embalagem, não. Mas quando chegou, a gente olha de pertinho, né, maravilhosa. Então, ó! Maravilhoso! 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 E o próximo... Kayak Aero. Como eu amo esse perfume fresquinho, dia a dia. Fixa e projeta muito bem. E eu amo! Ai, que delícia! Próximo! Be Myself. Esses que eu estou mostrando, gente, não são esses daqui, já não é tão novinho. É um pouco mais antigo, mas, né, na minha coleção ele é bem recente, então maravilhoso e eu amo. Ai, Dona Botinho, Dona Botinho. Quando a senhora acerta, a senhora acerta. E o próximo maravilhoso, a embalagem linda, chique, poderosa, o perfume é fresquinho, é floral, é o meu amor. É um daqueles que, quando eu quero um perfume fresquinho, eu vou lá, ele já está, assim, me olhando e eu olhando pra ele. De tão perfeito e maravilhoso e delicioso que ele é, que é o Biografia Tradicional, na versão nova, com a nova embalagem. Que maravilhoso, ai, meu Deus. Como é bom ter perfumes que a gente ama e gosta muito e usa muito. Ai, que delícia! Então é isso, gente. Esses são os perfumes nacionais mais recentes da minha coleção que eu estou, olha, em love apaixonado. Isso mesmo. Então espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.